Mafia, tudo bom? Luciano aqui. Tô de volta com Expect You To Die, esse jogo maravilhoso de espião pro Playstation VR. Pra quem não viu a minha série desse jogo, assista, tá aqui no izinho. É muito bom, muito bom mesmo. E tem uma missão nova, pessoal. Férias, primeira classe. Oh! Aí sim, olha só. Olha só, velho. Eita, o que houve lá? Tem uns carros no meio do trilho. O trem já passou por um... um pouco de um problema. Oh, como eu estou? Enfim de deixar mensagens de telefone. Oi! Tudo bom? Meu assistente. Aqui é um pequeno riddle. Botões, botões, na piscina. Ah, calma aí. Aquele desenho ali é o que tá no telefone. Tem quatro quadrados, ok, e daí... ah... calma aí, então eu tenho que apertar um botão aqui. São botões! Ah, porra, eu achei que eles iam mandar de férias, não pra resolver um mistério. Uou! Não, que favor. Eu tô de férias. Tem um agente do Zor aqui. Ah, não, eu tenho que saber qual o quarto que tá o espião usando o telefone. Porra, pode tomar no... Violinista russo chega em Schimler. Ah, nem é um pouco suspeito. Ana Uranova me cheira ao quê? Uma espião. A vida diária de uma violinista é mais estressante e ocupada do que você imagina. Aham. Ou de uma agente infiltrada, não é mesmo? Tem alguma coisa que... Ah! Oh! Pessoal do trem, tem um probleminha aqui com a janela de vocês que... Eu acho que ninguém vai... Ninguém vai... Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber, tudo bem. Eu ganhei isso aqui, né? Ah! Claro! Eu tenho que hackear o telefone. Ok, tá. Eu tenho que achar a cabine que a gente tá e eu tenho que mandar algo pra ela que tenha o logo da agência. Deixa eu mudar aqui pra linha 1. Essa mensagem pro quarto 1 tá muito suspeita. Pera aí, o pessoal do trem tá falando russo. Juro que não sou preconceituoso, pessoal. O que é isso? O Mozart te deixou uma mensagem pro maluco? Eita! Tem agente no quarto 1, tem agente no quarto 3, tem agente no quarto 6. Eu tô no 4. Na minha frente e atrás de mim, tem agente do Zor... Eu tô ferrado, o que que eu vou fazer? Mas agora qual que é o quarto do... É o 1, o 3 ou o 6? Ah, o meu charuto tá aqui. Eu vou mandar pro 3 que o pessoal tava falando do russo lá. Talvez seja só um casal russo, não é verdade? Mas... Sei lá. Eles falam russo. Vem alguma coisa de volta? Ué. Retornaram o meu isqueiro. O 6, então. Ai, ai, férias. Oh, oh. Esse barulho não é bom. Ah! De novo o quarto 6. Eu vou mandar pra lá, tá? Eu vou mandar lá. Só que eu vou fechar. Pronto, tá fechado. Nada pra você comer. Tem uma granada ali dentro, mas... Isso é, obviamente, a prova de granada. Entendeu? Não era. Vou mandar pro quarto 1 agora. Vamos ver o que que vem do quarto 1 de volta. Mandei pro 3, não aconteceu nada. É uma granada. Fudeu. 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 Pega, pega. Pega e joga. Pega e joga. Ah! Eu mandei pro 1, veio a granada. Eu mandei pro 6, veio a granada. Eu mandei pro 3, eles voltaram. Eu só voto o 2 e o 5. Eu vou mandar... Eu vou mandar pros 2 que eu não tenho suspeita nenhuma. Não, pera. Violino. Pera. Ela tá no 5. Ela tá no 5. Um violino. Ela é violinista. Aqui. Ela. O que que vai acontecer? Ela, né? Eu tenho certeza. Oh! Uma escuta? Por que que ela mandou isso? Ou ela é uma agente infiltrada? Eu tenho que mandar pra ela o quê? Perdão? Tem um perdão pra ela aqui? Eu lá vou saber qual que é o perdão que essa mulher quer. Eu não sei qual que é o perdão. Oh! Ok. Isso foi totalmente sem querer. O que que é isso? Uma granada de stun. Tá. Pera. Eu tô tentando reconhecer padrões aqui, sei lá. Ele deixou 4 dicas de botões. Eu acabei de ver uma aqui sem querer. Aqui, ó. Ah! Tá ali o perdão dela. O portador desse documento está perdoado pelos crimes cometidos contra o Estado. Deixa eu mandar isso aqui pra ela. O perdão. Não! 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 Ela foi morta! Tá! Ela me deu esse gravador. E esse gravador é a data do aniversário dela, ela falou. 30 de outubro? É isso? Ela planeja tirar o dia de fogo como presente de aniversário pra ela mesmo. É na quinta-feira. Isso aqui é no domingo. Não, pera. Na terça-feira. Então, 30... Outubro tem quantos dias? Eu não sei. Ok, Google. Calendário outubro. O quê? Um agente também teria um celular, tá bom? Tá. Outubro tem 31 dias. Se terça é dia 1º e o dia depois de terça é o que ela vai tirar de folga, então é dia 2 do 11. Aê! Olha aqui! Ha ha ha! Consegui! Fácil. Beleza. Aqui tá o leitor. O que que tem nos dados? Não! O que que eu vou fazer? Ah, serviço de 4. 4. Oh! 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 Me presta sua arma aqui, queridão. Oh! Oh! A lança! A lança! Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Vamos conversar. Vamos conversar. Ei. Nossa! Uh! Dá a lança! Dá a lança! Dá a lança aqui! Tu vai me dar essa lança aqui, irmão. Vai me... Dá! Dá! Dá a lança! Dá... Dá... Dá a lança! Ai, caralho. Fudeu. Como é que a minha bala... Oh! Oh! Dá aqui! Dá aqui! Dá aqui! Dá aqui! Dá aqui! Dá aqui! Pô, dá! Dá aqui, filha da puta! Agora, fudeu. Agora. Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Ai! Ah! Ok, eu acho que nesse cara eu tenho que só dar tiro nele, né? É o único recurso que eu tenho aqui. Então a gente mira bem ali. Oh! Deu! Eu matei o cara! Aê! Agora fudeu porque eu tenho que matar esse cara aqui! Oi! É! Oh! 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 A, 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 a granada de luz, a granada de luz. Aqui. Uh! Que? Ah, tá. Ai, não tô chegando nada. Ninguém tá chegando nada. Calma aí! Parou! Tempo... O que que? Eles jogaram alguma coisa aqui? Oh! Eles jogaram uma granada aqui. Pode vir o carro. Pode vir. Vem então, querido. Então, vem então. Caralho. A porra da granada, joga de volta! Eu joguei minha arma! Não! Cadê minha arma, pessoal? Pra ele jogar... Quando ele jogar a granada, eu vou jogar... Não, não, não. Acertei! Aê! Porra, Chakil... Eu sou o Michael Jordan das granadas, brother. Se fodeu! Morreu, né? Otário! Cadê minha arma? Ninguém viu minha arma? Eu não vi nada do que aconteceu, mano. O que? Ela tá viva? Oh, não! Eu não tenho arma. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Oh! Oh! Cadê minha arma? Ah, ela veio de novo! Ela veio de novo! Ai! Caralho, o que que eu faço? O que que eu faço? É, preciso! Me dá uma arma grande! Eu tô viva de novo! Me acertei, por favor! Cadê? Cadê a arma? Me dá uma arma! Oh! A arma! Que? Ah! Atira! Acertei! Acertei! Acertei, filho da puta! Chupa, seu merda! Caiu? Ele morreu? Não! Ele tá voltando! Melhor férias! Melhor férias! Caraca! Você tá livre, querida! Você tá livre! Eu achei que você tinha morrido! De nada! De nada! Até mais! Se quiser me liga depois, passa o WhatsApp! Ah, é! Só levei 5 minutos! Bem feito, agente! Escute! Vamos precisar de você voltar ao ofício, assim que possível! Mas era isso pro vídeo de hoje, gente! Espero que vocês tenham gostado! Gostou? Deixe que ele gostei! Inscreva-se caso não seja inscrito! Muito obrigado ao Rafael por me seguir no Twitter! E à Angela por me seguir no Instagram! Valeu, gente! Vocês são os amores! Me sigam! Tenho os links aí na descrição pra todas as minhas redes sociais! E pessoal! Todos os meus vídeos dessa semana foram desmonetizados! Tá cada vez mais difícil tocar o canal pra frente! Então, me apoiem! O que vocês podem fazer é dar like em todo o vídeo e assistir todo o vídeo! Porque do jeito que tá indo, não sei até quando que eu vou poder tocar isso aqui! Então, conto com o apoio de vocês, pessoal! E é isso aí! Vamos ver se esse YouTube melhora em 2018! Porque esse ano tá bem complicado! Então, vejo vocês no próximo vídeo! Beijão e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho